U, U é lá do ar Nu, U é lá do ar Somo os leões da Truffe chegamos mais vai aqui O arrepie a Rúpia E não vai entender U, U é lá do ar Coopi como folhia U, a Rúpia E não vai fazer o coração A Truf é maldição Arranca a cabeça e foie o coração A Tupi é maldição O que não deixou mal? O que não deixou mal? Pau do mundo do marão Pau do mundo do marão Se deixou a Tupi Cheguei com a bala Nosso bom que não se calma Hoje eu sou de Colombo